Bem-vindos a mais um vídeo de primeira leitura de Black Clover aqui no canal Classe S, dessa vez do capítulo 341. Eu já tô vendo aqui que já vão ser introduzidos os sete Ryusen. Parece que realmente o Yoko Tabata tá insistindo em mostrar todo o treinamento do Asta, mas não é possível, né pessoal? Em algum momento a gente deve ver o que tá acontecendo em outros lugares, né? Eu acho que se ele estender demais esse treinamento do Asta pode ficar um pouquinho chato, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Antes de começar, como sempre, deixa aí o seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda, e ativa o sininho da notificação e vamos pra leitura. Ué. Ah, já começou o capítulo com esses personagens novos? Eu achei que eu tinha começado pela última página. Começou estranho aqui, né? Já com... Tá bom. Olha, membros dos sete Ryusen. Três grandes chegadas. Hanegatsu de Jozo, Okadaizaimon e Mari Komari. Eu não vou nem me incomodar em decorar esses nomes, porque esses nomes japoneses são muito difíceis de lembrar. E tem um Aguiaru aqui no meio desses set Ryusen, né? Eu não sei nem explicar o que é um Aguiaru pra quem não sabe. Acho que eu vou botar aqui só uma imagem pra vocês terem uma ideia, pra dar um exemplo. Porque explicando mesmo, eu não sei nem dizer o que é. Vamos lá. Já, viu? Já estão enfrentando o Asta aqui. É, considerando que eles estão sendo introduzidos assim, tão... Tão do nada, né? Então acho que a maioria deles não vai ter tanta importância. Três finalizações. Todo mundo dando uma surra no Asta. Já... Meu Deus, gente. Esses caras são fortes mesmo, viu? Puta que pariu. Mas o Asta não é possível. Talvez o Asta não esteja usando tudo que ele tem. Porque, pelo amor de Deus... Esquece o Asta então. Deixa os sete Ryusen derrotar o... O Lúcius. Puta que pariu. Tá, vamos lá. Capítulo 341. Nebuloso. Zetem, Zetem, Zetem. É. Acho que tá apanhando de todo mundo. Ha! Aquele de quem Ryuyasan falou. Você é estrangeiro, hein? Bem-vindo à Terra do Sol. Acho que ele... Acho que você esmagou ele. Esperem, eu vou curá-lo. Uau! Tipo, a cor do seu cabelo é, tipo, natural? Ah, mas ela também tem cabelo claro. Ah, mas ela deve pintar no caso, né? Todo mundo no seu país tem um cabelo igual ao seu? Não. Tem prateado, laranja e várias outras cores. Porque o meu é tingido. Sério? Que legal. Ah, tá. Sério que legal, porque o meu é tingido. É, eu imaginei. E, Mario, o que está... O que está fazendo usando esse traje de maquiagem exagerado? Você afirma ser uma shinobi, mas não tem como se esconder de ninguém assim. Disse o cara usando uma máscara esquisita. Tipo, você é tão sem imaginação, Jô Sochi. Às vezes você tem que, tipo, desligar seu cérebro. Não pense demais nessas coisas, beleza? Você não tem vergonha, não diga mais nada. Você detupa grotescamente a imagem das pessoas deste país. Grosso. Ela realmente não fala, não... Como é que eu digo? Ela não tem a formalidade de uma pessoa japonesa mesmo. Ela parece admirar os costumes estrangeiros. Até pela forma de falar dela, né? Acho que a tradução pegou bem essa personalidade dela nesse negócio de... Ela ficar falando tipo, tipo assim, essas coisas. Parece um jeito de falar bem adolescente mesmo, que não parece tão japonês, né? Não parece tão a cara da terra do sol. Vou continuar aqui. O que falta neste país é a energia. É por isso que eu tenho que animar todo mundo. Quem sabe, talvez, seu estilo acabe pegando. Isso seria terrível. Ok, mas é, tipo, totalmente adorável. Desta vez eu apoio essa roupa emocionante e arriscada. Nojento. Estão se divertindo? Parece que estão ocupados. Me desculpem por ter pedido isso a vocês. Ryuu Dodono. Ryuu Yasan. Ryuu Ryuu. Porque por você nós fazemos qualquer coisa. Então, quer tentar de novo? Sim, por favor. Obrigado. É que já tá mostrando o grito dele aqui. Deve estar apanhando mais. Então na próxima página, quem sabe, já não vai mostrar outro lugar. Eu tô ansioso, gente. Eu já tô cansado de ver o Asta, sinceramente. Eu quero ver outros lugares. Quero ver o que os touros negros estão fazendo. O Yuno, a Noelle. Ah não. Asta de novo. Tá bom. Vamos lá. Cara, eles limparam o chão com a minha cara. Nenhum deles estava usando magia ou yojutsu, como ele chamou aqui. Esse Zeten é realmente incrível. Cara, eu me entendi. Eles realmente só usaram o Ki deles pra dar uma surra no Asta. Eles não estão usando nem a magia deles. Putz, que piribiriu. Combate Copacorpo com eles me fez perceber que pessoas diferentes têm formas diferentes de usar o Zeten. Se a saída média do Zeten de uma pessoa tem 10 de poder, algumas pessoas podem chutar duas vezes, cada chute tendo 5 de poder. Mas outras vão te acertar cinco vezes com 2 de poder em cada golpe. É parecido com o que ele faz com o modo união dele, né? Em vez de usar tudo de uma vez agora, ele tá usando só parcialmente. Acho que é uma coisa parecida, né? Eu ainda tenho que aprender a explorar as aberturas do meu oponente. Já é difícil o suficiente executar um Zeten perfeito assim. Ah, o que será que os outros estão fazendo agora? O céu deste país é tão nublado. Itika. San Dono Chan. A proposta, eu tenho 18 anos e você? Tenho 24. Ah, então de fato ela é a irmã mais nova do Yami. Já dá pra perceber, mas agora ainda tá confirmado, né? O Yami tem quantos anos mesmo? Acho que o Yami tem uns 30 anos, né? Ou 31 anos, por aí. Sério? Eu jurava que nossas idades eram próximas. Está insumulando que eu tenho uma cara de criança igual a você? Não, eu só quis dizer que você parece bem jovem. Que tal Itika Nessan? Ah, por favor, pare. Só Itika está bom. Tá bom. Ryu Yasama me pediu pra cuidar de você. Ah, o Ryu? Apesar da aparência, Ryu Yasama é, na verdade, extremamente ocupado. A administração da Terra do Sol ainda é bem instável. Ele usa Tengen-tsu para governar a nação. O olho direito do Ryu Yasama é capaz de enxergar tudo e qualquer fenômeno ocorrendo no presente. Tem uma notazinha aqui, meio pequena, dá pra me aproximar pra ler. Tengen-tsu significa clarividência. Deixaremos em japonês, como as versões oficiais têm feito com todos os nomes da Terra do Sol. Bem, é curioso, gente, porque o Ryu já falou que ele não tem magia. Mas, mas sim, ele tem esse olho. Então, acho que, originalmente, esse olho aí não é dele, né? Quem sabe não é, sei lá, de um demônio. Ele tem o olho de um demônio. Quem sabe, né? Quem sabe não pode até ser o olho do Astaroth, porque o Astaroth não é o demônio do tempo. E um olho com clarividência meio combina, né? Imagina, o Ryu ia ter o olho do Astaroth. Caramba. O que isso significa? Isso não é incrível até demais? Seu tolo. Mesmo que Ryu Yasama não tenha Yoriyoko, usando sua clarividência, sabedoria e sua grande popularidade, ele foi capaz de unir a Terra do Sol em tempos turbulentos. Ela admira mesmo ele, hein? Um estrangeiro perdedor como você seria capaz de entender isso? Não, é claro que não. Ryu Yasama é verdadeiramente maravilhoso. Ela deixou escapar um pouquinho a verdadeira personalidade dela, né? Falando sobre ele. E essa pessoa é importantíssima agora e está pedindo que eu te treine. Mesmo que eu não goste de você, se for por ele, eu faço. Isso é o quanto eu confio nele. Ryu. E, bem, não é só porque ele é o Shogun. Ele me salvou. Tenho uma dívida eterna com ele. Acho que o que a Itika sente pelo Ryu pode ser um pouco parecido com o que o Asta sente pelo Yami, né? Uma admiração e uma sensação de dívida eterna, né? Pode ser uma coisa parecida. Só que no caso como homem e mulher, né? Pode ser que, sei lá, no fundo existe uma paixão da Itika pelo Ryu Yasama. Quem sabe, né? Ou não. Parece que o amigo de infância e a irmã do Capitão Yami são pessoas incríveis. Sabe, o seu Ki e o do Ryu lembram muito dele. Ele foi a primeira pessoa a reconhecer o meu sonho e me ajudou a criar um caminho até ele. Eu também... Ó, a mesma coisa que eu falei aqui. Eu também devo muito ao Capitão Yami. Seu irmão mais velho é orgulho dos toros negros. Mesmo que ele seja rude, cruel e tirânico. Basta. Vixe, que foi ela? Não gostou de ouvir sobre o irmão, não? Pare de falar daquele homem. Quer dizer, o Capitão Yami? Por quê? Não tenho interesse em saber mais sobre o seu próprio irmão? Falando nisso, ele disse que foi parar em Clover depois que naufragou durante a pesca. Conhecendo ele, estava apenas falando coisas aleatórias. Aquele homem é o pior tipo de lixo. Não quero ouvir nada sobre ele. Vixe. Ah, gente. Então eu acho que essa historinha de me perdi pescando e fui parar em Clover é mentira, né? Acho que ele deve ter fugido. Acho que ele tinha, sei lá, responsabilidade. Talvez ele fosse se tornar o chefe do clã dele, né? Do clã Yami. E fugiu pra não ter que arcar com as responsabilidades, né? Aí a gente odeia ele por isso. Deve ser isso. Como pode dizer isso? Você é a irmã dele. É verdade que ele é um pouco desajeitado, mas... Aquele homem aniquilou todo o nosso clã? Não, não. Pera aí. Também deve ser assim, não. Ou então o clã deles era muito filho da puta. E no caso ele não matou a irmãzinha dele porque nem a irmãzinha dele não tinha nada a ver. Pô, lembrou até o Itachi e o Sasuke agora de Naruto agora. Será que tem alguma coisa a ver? Será que, sei lá, o clã Yami tinha a intenção de tomar a Terra do Sol? Um golpe de estado, alguma coisa do tipo. E o Yami matou todo mundo, poupando só ela porque ela não tinha nada a ver, né? Interessante. Pode ser que seja isso, né? Será que o Yoko Tabata vai tirar a inspiração de Naruto aqui? Eu acharia legal se sim. Só não fazer tudo igual, né? Logicamente, não vai ser tudo igual. Mas esse detalhezinho seria legal. Acharia legal. Ah, já começou um flashback. Ah, beleza. Não vai mostrar outros núcleos, mas vai mostrar um flashback agora. Agora sim, a gente vai saber a história todinha do Yami. É uma coisa que eu acho que todo mundo já tava ansioso pra saber há um tempão, né? Ô Nityan. Ei, fique perto, Itika. O que ocorreu no passado da distante Terra do Sol? A Black Clover vai ficar em pausa na próxima semana, mas é. Vai ser a história do Yami no próximo capítulo. E eu tô apostando que pode ser uma coisa parecida com a história do Itachi de Naruto. Acho que pode ser uma coisa aí do tipo. O clã Yami queria dar um golpe de estado na Terra do Sol. E o Yami pra impedir. Matou todo o clã. Não sei, talvez a Itika não conheça a história toda e odeia o próprio irmão por isso, né? Ela não sabe que o Yami fez o melhor pra... Pra o país. Ou sei lá, ela ficou do lado do clã. Assim, eu já tô aqui considerando que essa minha teoria tá certa, né? Mas pode não ser isso. Pode ser que ela considere que o Yami aniquilou o clã, mas na verdade não seja bem assim. Ela só culpa ele pela ruína do clã. Vamos ver, né? Não adianta ficar só teorizando aqui. Deixa nos comentários o que você acha que aconteceu no passado do Yami. O que o Yami fez exatamente com o clã dele. Coloca também nos comentários o que você acha desse capítulo. E tchau, um beijo. Até a próxima.